Alô Eric, alô Netinho, essa é pra vocês É pesadelo em sua cama, solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida De amor mal acabado Você deita, mas o sono te levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade, por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu, não chora Quem chora, ainda lembra Quando se esquece, casga Não se rapiza, agenda Quem esqueceu, não chora Quem rola pela cama Quando se perde o sono É que ainda me ama 3358-1138 Esse é o telefone do sucesso Raimundino, Tururu e Mário César Ao vivo Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda E o meu nome em sua agenda Rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida De amor mal acabado Você deita, mas o sono te levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade Por orgulho, não vem me procurar Quem esqueceu, não chora Quem chora, ainda lembra Quando se esquece, casga Não se rapiza, agenda Quem esqueceu, não chora Quem rola pela cama Quando se perde o sono É que ainda me ama Quem esqueceu, não chora Quem chora, ainda lembra Quando se esquece, casga Quando se esquece, casga Não se rapiza, agenda Quem esqueceu, não chora Quem rola pela cama Quando se perde o sono É que ainda me ama Roberto Neto, ao vivo É só paixão Eu sei Que o meu pranto É o seu maior prazer Sua alegria É me fazer sofrer Por seu amor Por te querer Por te querer Olha, você precisa Só mudar mais um pouquinho Deixa de lado este seu jeito mesquinho Caso contrário Eu terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes querendo A gente deixa de querer Às vezes amando A gente deixa de amar Às vezes quando encontra Um amor rebelde assim De tanto amor A gente acaba por odiar Às vezes querendo A gente deixa de querer Às vezes amando A gente deixa de amar Às vezes quando encontra Um amor rebelde assim De tanto amor A gente acaba por odiar Olha, você precisa Só mudar mais um pouquinho Deixa de lado este seu jeito mesquinho Caso contrário Caso contrário Eu terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes querendo A gente deixa de querer Às vezes amando A gente deixa de amar Às vezes quando encontra Um amor rebelde assim De tanto amor A gente acaba por odiar Às vezes querendo A gente deixa de querer Às vezes amando A gente deixa de amar Às vezes quando encontra Um amor rebelde assim De tanto amor A gente acaba por odiar Toda 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 a gente acaba por odiar Wanda e lei e companhia Volume 8 Hoje está fazendo mês que ela foi embora São 30 dias que eu estou nesta louca saudade Não tenho notícias, nem sei onde ela estará agora Só sei que ela foi e levou minha felicidade De novo vou enchendo a cara, nem quero saber Se acaso eu chorar, tente me entender Sem o meu amor em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela, coração desanda A som marca mais uma e na comanda E por favor sirva aqui na minha mesa E é por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Em cada gola eu sinto meu peito Degustar por dentro a solidão E é por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão De novo vou enchendo a cara, nem quero saber Se acaso eu chorar, tente me entender Sem o meu amor em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela, coração desanda A som marca mais uma e na comanda E por favor sirva aqui na minha mesa E é por isso que eu bebo e na comanda E é por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Em cada gola eu sinto meu peito Degustar por dentro a solidão E é por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão E é por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Em cada gola eu sinto meu peito Degustar por dentro a solidão E é por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão E é dor demais pra um só coração E é dor demais pra um só coração E é dor demais pra um só coração Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas o outro infinito parecido Com borboletas no jardim Agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você Tenta provar Que tudo em nós Morreu Borboletas Sempre voltam E o seu jardim Sou meu Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas o outro infinito parecido Com borboletas no jardim Agora você volta E balança o que eu sentia E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você Tenta provar Que tudo em nós Morreu Borboletas Sempre voltam E o seu jardim Sou eu Não sei dizer O que mudou O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você Tenta provar Que tudo em nós Morreu Borboletas Sempre voltam E o seu jardim Sou eu Sempre voltam E o seu jardim Sou eu Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você A meu lado só resta A solidão Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu Tivana Tivana Matilda Agamembó É raro É raro é humano Fui eu quem errei Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Mas tenho certeza Que no meu regresso Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo O que era meu Ao cruzar o portão Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Tivana 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 Matilda Interrogação Como é que se esquece E é por isso o amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso o amor Que de vez em quando Rola um flashback Coisas do passado Parece errado Repeter de novo A no... Se a saudade não doesse assim Nem tão forte fosse a solidão Se eu pudesse gostar Se eu pudesse gostar só de mim Dispulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou Te aprendesse como te odiar Mas só sei Te dar amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos os sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar e poder te esquecer Sei que o meu coração te diria Duas vezes você Eu só sei que o meu coração te esquecer Eu só sei que o meu coração te esquecer Se eu pudesse gostar só de mim Se eu pudesse não ser como sou De aprender E aprender Se eu pudesse não ser como te odiar Mas só sei Te dar amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos os sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração te diria Duas vezes você Eu sei que o meu coração te esquecer Eu sei que o meu coração te esquecer Por que vais partir? Não sei se vou me acostumar Olhar em volta e não te ver Não quero que um ou outro alguém te faça infeliz Diz meu bem, o que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei Sabendo que não vais voltar pra mim Jamais deixaste, imaginei E tão sozinho eu soferei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer a minha dor Ouve bem, és o meu amor Ouve bem, és o meu amor Ouve bem, és o meu amor És o meu amor És o meu amor Ronildo Produções 3358-1051 Produzindo sucesso A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente Em que a gente foi feliz Essa noite eu sou O homem mais feliz O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma vez Mais uma vez Em que a gente foi feliz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chamam por mim Acredito, a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo Acredito, a mesma saudade A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chamam por mim Acredito, a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chamam por mim Acredito, a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Acredito, seu desejo sou eu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, seu desejo sou eu o cara foi 150 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Mente pra esse cara inocente E fala que ele ainda vai ser seu O amor da sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mas eu te adoro Menina indecente E finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mas eu te adoro Menina indecente E finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra esse cara inocente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mas eu te adoro Menina indecente E finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra esse cara inocente E finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mas eu te adoro Menina indecente E finge ser carente E finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim Mente pra mim Sentado na praça da igreja Vendo seu rostinho lindo Na janela do seu apartamento Você que tem toda mordomia Luxo, riqueza e alegria Nem se lembra desse jovem sofredor Que sofre e implora o seu amor E pede pelo menos por favor E você não reconhece esse amor Juro, Bianca, que não vou te esquecer A minha vida sem você É tão ruim A minha vida sem você é tão ruim Por isso eu peço pra você Volta pra mim Eu sou um homem Vou lhe amar até o fim Juro, Bianca, que não vou te esquecer Juro, Bianca, que não vou te esquecer A minha vida sem você É tão ruim Por isso eu peço pra você Volta pra mim Eu sou um homem Vou lhe amar até o fim Juro, Bianca, que não vou te esquecer 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 Sentado na praça da igreja Vendo seu rostinho lindo Na janela do seu apartamento Você que tem toda mordomia Luxo, riqueza e alegria Nem se lembra desse jovem sofredor Que sofre e implora o seu amor E pede pelo menos por favor E você não reconhece esse amor Juro Bianca que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso eu peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem, vou lhe amar até o fim Juro Bianca que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso eu peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem, vou lhe amar até o fim Eu sou um homem, vou lhe amar até o fim Eu sou um homem, vou lhe amar até o fim Eu sou um homem, vou lhe amar até o fim Diz que não importa de me ver com outra Porque me difama Porque fala tanto assim da minha vida Se é que não me ama E me diz agora que não sou seu tipo Já falou demais Segue sua estrada, não fale mais nada Se você só me ama E me deixa em paz Se você pensou que me enganou O azar foi seu Se você mentiu Não fui quem sorriu Não fui quem sorriu De você fui eu Para de falar Pra não aumentar mais a confusão Segue sua estrada, não fale mais nada Você só maltrata Você só maltrata o meu coração É o anjinho dos teclados Com o melhor da seresta Diz que não importa de me ver com outra Porque me difama Porque fala tanto assim da minha vida Se é que não me ama E me diz agora que não sou seu tipo Já falou demais Segue sua estrada, não fale mais nada E me deixa em paz Se você pensou que me enganou O azar foi seu Se você mentiu Não fui quem sorriu De você fui eu Para de falar Pra não aumentar mais a confusão Segue sua estrada, não fale mais nada Você só maltrata o meu coração Segue sua estrada, não fale mais nada Você só maltrata o meu coração Segue sua estrada, não fale mais nada Segue sua estrada, não fale mais nada Você só maltrata o meu coração Segue sua estrada, não fale mais nada